Salve, salve, galerinha! Estamos de volta com mais um vídeo no canal. Eu sou o Fado Abastos e hoje eu vou desenhar, galera, a Anne Gabrielli, do Nile Night. Eu acho que eu falei certo, né? É a Anne. A Anne é a cantora brasileira desse grupo, né? Vitória e Lara aqui são apaixonadas e tem um monte de gente aí no canal que é apaixonado, que vive me pedindo. Então, beleza. Eu vou desenhar a bonequinha Tumblr, né? Ela no estilo bonequinha Tumblr. Já comecei aqui, ó. Fiz o roxinho. Sempre eu começo assim. Só que dessa vez, galera, não sei se vocês notaram ali, eu fiz um queixinho, né? Geralmente eu faço redondinho. Dessa vez eu fiz uma pontinha ali. Fiz um narizinho também, que eu não costumo fazer, né? Dessas bonequinhas Tumblr. O olhinho dela, vou fazer fechadinho. Aí a gente faz dois cílios ali na pontinha, né? Ó, fiz agora. E fiz um tracinho por cima do olho. Aqui, aqui vai dar pra ver melhor. Ó, fiz ele fechadinho. Ó, ela tem um olho bem, assim, fechadinho, né? O olho dela é pequenininho. Aí, ó, fiz aquele tracinho de cima. A boquinha também eu vou fazer diferente. Eu vou fazer ela, ó, bem com a boquinha bem carnuda, né? Aí fiz a parte de cima, a parte de baixo eu fiz menorzinha, né? Só a voltinha. E fiz dois tracinhos, ó lá, pra ficar mais sorridente. Depois vai dar pra ver melhor. Aqui, ó, eu só tô acertando aquele tracinho de cima. O tracinho de cima, ele é coladinho na parte ali do final, né? E a parte ali mais pra dentro, deixa ele aberto. A sobrancelha dela, vou fazer a característica da sobrancelha dela, né? Eu abri uma imagem aqui pra ver. Olha que legal. Beleza. E aqui, ó, eu vou fazer o cabelo. Só que o cabelo, eu só vou começar aqui. E eu vou deixar o cabelo pra fazer depois, né? Vamos fazer primeiro o corpinho dela. Começar a fazer aqui o corpinho. A característica dessas bonequinhas são essa cara bem grande, né? A carinha dela bem grande, roxinho. Bem redondinha, né? Como ele é um estilo cartoon kawaii, então a gente faz um pouquinho de kawaii, né? Beleza. E o corpinho, geralmente, a característica, o corpinho dela é pequenininho, só é comprido, né? Só é esticado. Então, eu estou fazendo ela aqui com essa mão aqui. Eu vou fazer esse bracinho, a mão na cintura. Olha lá, um fechadinho. Agora ficou melhor, né? Depois vou descer aqui. Ela vai estar com aquela calça de moletom, que é o, geralmente, uniforme deles, né? São vários uniformes. Eu já vi, já dei uma olhada. Eu sempre acompanho também, né? Só que eu não sou tão... Fera nos nomes, né? Eu não conheço muito bem, não. Eu sei, eu acho que são 14 integrantes, né? Galera aí que souber o nome deles. Vitória e Lara sabem todos. Elas que estão me ajudando. Aí, a outra mãozinha, ó. Eu fiz ela... Tá vendo? Olha lá, os cinco dedinhos. Eu fiz um Vzinho, né? Um V de Vitória. E agora, a gente vai descer aqui a parte das pernas. A primeira, deixa eu ajeitar aqui. O pescoço eu tinha feito ele muito cheinho, né? Muito largo. Eu diminuí um pouquinho. Vou fazer aqui. Ela está com o Topper, né? No Topper vai entrar a bandeirinha do Brasil. Depois eu vou fazer os outros personagens. Os outros cantores do grupo, né? Os outros integrantes. Assim é melhor. Os outros integrantes. Vou fazer todos. A Vitória já me deu uma ideia aqui para a gente fazer uma série. Então, a Anne e Gabriele foi a primeira. E depois eu vou fazer os outros integrantes. Aí, vocês já vão deixando aí no comentário. O que tiver mais pedido, eu já faço na próxima. Aí, ó. Essa perna está esticada. Essa aqui, eu vou fazer por trás, ó. Vou fazer ela por trás. Aqui, como eu falei com vocês, é uma característica de fazer bem esticada. As pernas dela. As pernas são bem compridas. Aqui, vou fazer o tênis. O pezinho também desses desenhos. São pequenininhos. Aqui, eu ainda fiz ele grande. Aqui, ele ainda está grande. Mas, ficou legal. E o outro pé ali, ó. Como se estivesse apoiado na ponta, né? Beleza, galera. O desenho está praticamente pronto. Só vou dar uma acertada aqui. Aqui, ó. A cintura que tem que ficar mais... Quando eu desço a cintura, tem que estar mais cheinho, né? Eu tinha feito a parte de baixo mais cheia. A perna ainda não está legal. Essa aqui, ó. Eu vou dar uma acertada aqui, ó. Olha lá. Acertei. Agora sim. Vou fazer um chãozinho, né? Para ela não ficar flutuando. Beleza. A bandeira que eu falei, ó. Só a gente fazer a bandeirinha. Aí, fica a critério de vocês, né? A Lara tinha comentado para eu fazer as listras. A calça dela, essa da blusa, toda colorida. Que eu vi o símbolo deles. É uma bolinha com um monte de cor, né? Só que eu vou fazer vermelhinho. Eu vi uma outra roupa dela. Ela está com... Parece que ela está com um conjunto de moletom. Que ele é branco com vermelho. Então, eu vou fazer aqui. Fiz uma listra nessa parte de cá. Nessa perna que está esticada. Aparece mais. A outra quase não vai dar para aparecer. Beleza. Agora sim. Agora, para concluir. Nós vamos fazer o cabelo. O cabelo dela, ó. Não é difícil, galera. Outra característica desse desenho, né? Das bonequinhas Tumblr. Bonequinhas Tumblr. Kawaii. Os cabelos são muito grandes. Muito mesmo. Como eu falei com vocês. Os rostinhos e a cabeça são bem grandes, né? Ó. O cabelo também. É uma característica desse desenho. Fazer os cabelos longos. Geralmente, eu faço até o pé, né? Dessa vez, eu não vou fazer até o pé, não. Só vou fazer aqui, ó. Para baixo da cintura um pouco. Aí, ó. Fiz aquilo ali de um lado. Vou fazer a mesma coisa do outro. Sem estéreo. Está vendo, ó. Vai fazendo as voltinhas. Aí faz as pontinhas aqui no final. Olha que legal. Ficou maneirinho, né? Ficou bem legal. Espero que ela goste, né? Ela podia ver esse vídeo e comentar nesse vídeo, né? Mas eu já publiquei lá no meu Instagram e marquei ela. Vai que ela comenta lá, né? Então, tá beleza, galera. Aqui, ó. Eu só apaguei um pouquinho na parte de cima. Porque tinha ficado muito redondo, né? Aí eu resolvi apagar e aumentei mais um pouquinho aqui embaixo. Olha que legal. Gostou, né? Só desci ele um pouquinho a parte de cima do cabelo dela. Agora, ó. A gente vai fazer um contorno. Um contorno super rápido, né? Galera que não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever, né? Vou deixar aí nas redes sociais. Tudo aqui embaixo, ó. Na descrição. Vou deixar na descrição nossas redes sociais, beleza? Então, ó. Eu já contornei o desenho todo. Depois vim com a borrachinha. Espero secar, né? E agora eu vou fazer o colorido. O colorido, ó. Com o lápis marronzinho. É um marrom canela. Eu vou fazer... Eu vou preencher mais. Vou apertar mais, né? Nas bordas. E pro meio eu vou deixando mais clarinho. Aí aqui, ó. No olho, no nariz. Eu apertei mais um pouquinho. E depois, ó. Bem clarinho, tá vendo? É só a gente não colocar muita força no lápis. Aí vou fazer aqui nessas outras partes. Ó. No braço. Ali no pescoço. Vou fazer a barriga também. Mas, ó. Eu passei um branco. Depois, ó. Passei um branco até pra dar uma igualada. Olha como fica legal. Pra tinta. Pra cor ficar mais suave, né? Olha que bacana. Aí fiz ali na barriguinha dela também. Aí o cabelo, ó. Eu vim fazendo com preto. Sendo que eu deixei ali onde eu fiz aquele contorno. Eu deixei alguns pedacinhos brancos, ó. Pra dar aquele volume, né? Pra aquele visual do cabelo encaracolado dela. Olha que bacana. Pra dar um brilho, né? Aí depois, com vermelhinho, fiz a bochecha. Fiz a boquinha. E fiz aqui, ó. Onde eu falei com vocês. As listrinhas, né? Aí vou pintar o tênis dela também. Olha o chãozinho. Eu fiz de cinza. Pintei a bandeirinha. Já tinha pintado a bandeirinha. E depois de pronto, assinei meu desenho, né? E tá aí, galera. Olha como ficou legal. Vocês gostaram? Eu me amarrei. Então é isso aí. Espero que gostem. Já chega dando voadora no like. Você que não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever. Aperte o sininho das notificações para receber todos os vídeos. Então é isso aí, galera. Grande salve, grande abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.